Adelino, testemunho Quero contar com a história verdadeira Um certo dia aconteceu com meu irmão Um acidente com a Chile virou a vida E sua esposa se leia a si próprio Graças a Deus, o meu caro faz isso A mão de Deus, a mão de Deus estava Guardando a ele com poder e glória Quem não tivesse, com certeza, era seu fim A ciência aconteceu, capim para Brasília Papai querido, patim, quero seguir Com o teu poder muito grande e infalível Muito obrigado pelo seu servo que canta Pelo seu sangue de amor pra me salvar Eu te agradeço a ti mais uma vez Pois lá em salvo está escrito Não morirei, tempo a mente viver Não morirei, tempo a mente viver Música 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 A CIDADE NO BRASIL